Fala nação, a bola da vida agora é o Meia Benedito do Boca Junho Será que vem? Não sei Meia Benedito parece que tem 33 anos, ou é 32 O Meia Benedito do Boca Junho Vamos ver o que acontece, né? Ele é um meia armador Jogou várias libertadoras e o Meia Benedito do Boca Junho Toda hora está sondando o jogador Benedito do Boca Junho Será que vem? Eu quero ver, né? Porque toda hora é uma notícia Toda hora é um jogador argentino e não vem nenhum É Marcelinho Moreno Que não vejo E agora Benedito, Benedito Fiquei sabendo aí que o Vitória está interessado em Benedito Se é boato ou não, fiquei interessado nisso Meia do Boca Junho Acho que tem 32, vai 33 anos Joga muito, meia armador Vamos ver o que acontece aí, viu galera? Porque toda hora é um jogador diferente Toda hora é um jogador diferente Agora é o Benedito O Meia Benedito do Boca Junho Não sei se é 33, é 34, é 32, por aí Acho que o jogador tem 32 anos Meia Benedito Vamos ver o que acontece aí se o Meia Benedito vem para o Vitória Porque, poxa, tá complicado Toda hora é colombiano, é um uruguayo Entendeu? É um boliviano Toda hora o Vitória só anda o jogador Aí vem outro, pega Vem um, pega Vamos ver aí, velho Se o Benedito Meia armador vai aparecer aqui no Vitória Tá aí, brincadeira para o meu lado Vamos ver uma notícia boa Se o Benedito, aquele meio onde foi o Libertador Vem jogar aqui, vestir essa camisa 10 do Vitória Porque toda hora é um jogador diferente Ah, Marcelino Moreno Cadê que não veio? Vamos ver se o Benedito vai vir, né? Porque se vir, eu passei o camisa 10 e a faixa, né? Tá lá no Boca Junho E Vitória tem condição de pagar, né? Vamos ver se o jogador vem Vai querer vir, ainda tem isso Vamos ver se o Benedito vai querer vir Jogar aqui no Vitória Entendeu? Porque no mínimo ele vai querer dois anos de contrato Benedito, a bola da verde É o camisa 10 do Boca Junho Vamos ver se ele vem, né? Porque se vir, pai Vai querer dois anos de contrato É isso aí Se inscreve no canal e deixa o like Fui